O Banco Mundial citou o Brasil como exemplo de boas práticas de política comercial no combate à Covid-19. A citação está em um documento sobre como o comércio internacional pode reduzir os efeitos da pandemia e relaciona um conjunto de boas políticas públicas. O Banco Mundial elogia a adoção pelo governo brasileiro de uma legislação que simplifica os processos de importação de desinfetantes, gés antissépticos, máscaras de proteção e outros artigos essenciais para combater a propagação do novo coronavírus. O Banco Mundial